Os notícias agora da nossa região do sul de Minas, um motociclista morreu na manhã deste último sábado após um acidente com uma égua na rodovia MG 050 na cidade de Itaú de Minas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ele viajava no sentido Passos e teria atropelado o animal. A vítima foi identificada como Claudinei Alves Bernardes, de 51 anos, e ele era morador da cidade de Itaú de Minas. O SAMU chegou a ser acionado, mas encontrou a vítima morta. O animal não resistiu ao impacto e também morreu no local. O proprietário do animal não foi identificado. A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de praxe. O veículo estava corretamente licenciado e foi entregue à família da vítima.